Olá, chicos! Bienvenidos a mais na classe do espanhol. Hoje iremos falar sobre la colocación pronominal. O verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Quando ele é transitivo, necessita de um complemento para adquirir sentido completo. Exemplo, se eu digo Você com certeza irá me perguntar Vimos o que? Porque a ação expressa pelo verbo está necessitando de uma informação a mais. Contudo, se eu refaço a minha frase dizendo Vimos la película en la casa de Maria A oração terá seu sentido completo. Os pronombres complemento em português São chamados de pronomes pessoais no caso oblíquo. Eles exercem a função de complemento do verbo transitivo E se dividem em objeto direto e indireto. Reconhecer um complemento verbal numa frase é bem simples. Como fizemos no exemplo que está na tela Basta encontrar o verbo principal da oração e perguntar a ele o que ou a quem. As respostas dessas perguntas representam os objetos presentes nos enunciados. Além de atuar com o complemento verbal, os pronombres complementos agem com o pronome reflexivo. Lembre-se que os pronomes reflexivos indicam que o sujeito pratica e recebe a ação expressa pelo verbo. Como na frase Na frase Se perguntarmos ao verbo escutamos o que, teremos como resposta um complemento direto, pois não está precedido de proposição. Se reescrevermos essa frase trocando um objeto por um pronome correspondente, ele seria o la e a oração ficaria Nosotros la escuchamos Na segunda frase Mi padre regaló ruguetes a mi O verbo regalar significa presentear Sabemos que Quem presenteia, presenteia alguma coisa a alguém Então aqui, nós temos um verbo transitivo direto e indireto, pois ele necessita de dois complementos. Se substituirmos apenas o complemento indireto, o pronome que usaríamos seria o me e o enunciado ficaria Mi padre me regalou ruguetes Na última frase, nós temos um pronome reflexivo, pois a ação expressa pelo verbo mostra que o sujeito cometeu e recebeu o resultado do ato de cortar-se Diferente do português, onde há três tipos de colocação pronominal, no espanhol há apenas dois e as regras são bem mais simples Na língua espanhola, temos apenas a próclose e a ínclose Vamos falar sobre cada uma delas separadamente e dar exemplos Os pronomes aparecem prócríticos, ou seja, antipostos ao verbo principal quando estiverem conjugados em qualquer tempo do modo indicativo ou do subjuntivo Exemplo Mi marido e Joe nos levantamos sempre no todos os dias Se lo diamássemos, el no nos responderia Os pronomes aparecem enclíticos, ou seja, pós-postos ao verbo quando estiverem conjugados nos modos imperativo-afirmativo, infinitivo ou no gerúndio Lembre-se que o primeiro modo vai expressar uma ordem O segundo representa aquelas formas verbais terminadas em ar, er, ir E o último são verbos terminados em ando, ando ou indo Nesses casos, o verbo e o pronome se unem formando uma única palavra Exemplo Mi sobrina me pediu um oebo de chocolate E irei comprarlo em um fim de semana Estou preparando-me para sair temprano Alcança-me estes livros que estão sobre a mesa e dá-melos para que eu possa começar a trabalhar Quando temos na frase uma locução verbal, o pronome pode vir antes do verbo conjugado ou depois do verbo no gerúndio ou infinitivo Nunca no meio destes dois tipos de verbo Exemplo Dizemos Maribel me está pedindo nos chocolates Ou Maribel está pedindo-me nos chocolates E não Maribel está me pedindo nos chocolates Quando temos que reescrever as frases, substituindo os complementos pelos pronomes correspondentes Primeiro a gente coloca o pronome de objeto indireto e depois o de objeto direto Exemplo Maribel me nos está pedindo Esse me faz referência a mim, a pessoa que Maribel está pedindo algo Já o lo se refere aos chocolates, que é a coisa pedida Outro exemplo Te voy a dar los regalos Voy a dar los regalos Te los voy a dar Voy a dar los Irei dar o que a quem Nessa frase, los regalos é o meu objeto direto E o te, meu objeto indireto Por causa da má sonoridade que ocasiona a proximidade dos pronomes lo, la, los, las com le, les Quando temos que utilizar os dois numa mesma frase, trocamos le, les por ser Exemplo Ana comprou um regalo a su madre Ana lo comprou a su madre Ana le comprou um regalo Ana se lo comprou Ficaria Ana le lo comprou, mas por causa do som, trocou-se Mais exemplos La madre comprou caramelos a sus hijos La madre les comprou caramelos La madre los comprou a sus hijos La madre se los comprou El chico dio bombones a su novia El chico le dio bombones El chico los dio a su novia El chico se los dio La niña prestou los lápices a su hermano La niña le prestou los lápices La niña los prestou a su hermano La niña se los prestou Rafael regalou flores a su novia Rafael les regalou flores Rafael las regalou a su novia Rafael se las regalou Nesses exemplos, as primeiras frases estão completas Nas segundas frases, os pronomes foram utilizados para substituir os objetos indiretos Já nas terceiras frases, fiz o mesmo com os objetos diretos E nas últimas frases, retirei os dois tipos de complementos Leísmo, laísmo, loísmo São fenômenos gramaticais consistentes na utilização incorreta dos pronomes átomos de terceira pessoa Le, la e lo Lembre-se, os pronomes le, la, lo e seus plurais têm a seguinte função Lo, la, los, las de objeto direto Le, les de objeto indireto O leísmo consiste em utilizar os pronomes le, les como objeto direto Enquanto deveríamos utilizar lo, la, los, las Exemplo Na frase, Maria bebiou mucho sumo Nós temos o complemento direto mucho sumo O pronome que deveria substituir esse pedaço na frase deveria ser o lo Pois concorda em gênero e número com a palavra sumo Porém, com o leísmo, foi utilizado le ao invés do lo O leísmo é aceito gramaticalmente apenas quando se trata de um nome masculino no singular Na frase, conosco a Pedro hace mucho tiempo Podemos dizer, lo conosco hace mucho tiempo Ou, le conosco hace mucho tiempo E as duas maneiras serão aceitáveis O laísmo é o uso de la no lugar de le Ou seja, uso do complemento direto quando se deveria utilizar o indireto No exemplo, complet una bruza a Maria Ao substituirmos os complementos pelos pronomes Deveríamos dizer, le complet una bruza E não, la complet una bruza Por último, o loísmo consiste no uso de lo no lugar de le Quando o objeto indireto é masculino O correto é dizer, le regalaram um alto no ebo Pois le substituiria a pessoa que recebeu o presente e não o lo Agora vamos enriquecer nosso vocabulário com algumas expressões bem comuns na língua espanhola Ser um cara dura significa ser cara de pau No tener pelos en la lengua Quer dizer, que a pessoa fala o que pensa sem se importar com o que pensam os demais Em português, nós temos uma expressão similar a meter as narices em algo Que é, meter o bedele onde não é chamado Descer algo com a boca pequena Significa dizer algo sem sentir Ou seja, deixar escapar algo sem perceber Poner-se hasta las serras Quer dizer, fazer alguma coisa exageradamente Se falássemos de bebida, por exemplo O significado seria que a pessoa encheu a cara Comer com meus sorros Seria a mesma coisa que ter o olho maior que a cara Estar hasta las narices Significa estar cansado de algo ou alguém Hacer algo ou reganharientas É fazer algo sem vontade Não esqueça de fazer os exercícios da apostila E participar da aula online para sanar dúvidas Graças por tua atenção Besitos e hasta luego